E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Mano, eu comentei aqui no canal que eu quero comprar uma caminhonete pra mim. E galera, no vídeo de hoje eu quero compartilhar aqui com vocês algumas opções que eu tenho pra gente tá procurando uma caminhonete pra mim comprar. Eu senti que no último ano eu precisava muito de uma caminhonete, porque às vezes a gente vai gravar alguma coisa, tem que levar um mini-moto, tem que levar um carrinho, tem que levar uma boia, sei lá, muita coisa assim que às vezes não cabe no meu Onix. Cês sabem que eu tenho um Onixer aqui, né? Chavoso, ó. Quer ver? Esse Onixer aqui é o brabo. Porém, mano, o Onixer aqui não cabe muita coisa, né? Ele é um carro 1.0, bem compacto, que acaba não cabendo muita coisa. E por isso eu tô decidindo aqui comprar uma caminhonete pro canal, uma caminhonete pra mim tá usando aí ao meu dia-a-dia. O que você acha, Jackzinho? Você está com sono aí, mas a caminhonete ia cair bem pra nós darmos uns rolê. Gente, o Jack dormiu o Natal, o Ano Novo, o Carnaval, tudo inteiro. Bagunçou pra caramba, agora ele tá aí com esse sono. Olha a cara dele de sono, mano. Acorda, cachorro! Vamos comer? Comer? Tem que comer, filho. Vai lá comer, vai. Coloquei o rango ali por aí, ele não foi a comer ainda. Tá uma barbaridade essa casa, tá coisa de louco. Eu tinha pedido ajuda aqui pro meu amigo CR7 do camelô a qual caminhonete comprar. Qual que você tinha citado mesmo, ô... Ranger. Ranger? Então, mano, mas eu tava vendo ali, tem outras opções também. Tem umas opções ali marotas, tá ligado? As opções da hora. Eu acho que dá pra mim tá escolhendo e talvez mudar de ideia aí na Ranger, velho. Ah, não, mas tem que ser a Ranger mesmo, ó. Servosa. Ranger ou Amarok. Ranger ou Amarok? Eu selecionei algumas opções ali. Você vai ali, vamos ver junto comigo, pode ser? Bora, vamos. E aí, galera, a gente decide aí qual que é a melhor caminhonete pra mim. Eu sei que eu quero fazer isso logo já no início do ano, porque ano que vem eu quero ter esse utilitário junto comigo pra me ajudar, pra poder carregar minhas coisas, pra poder viajar com mais facilidade. Detalhe, a gente foi pra praia com o Onix, tá ligado? E quebrou a barra que prende lá, a carretinha. Ou seja, mais um pouco, as motos iam sair voando pelo meio da pista, tá ligado? Tipo, ficou preso só por um lado. A pessoa, nós tava com tanto medo de nós, sei lá, fazer alguma navaíce, sendo que no final o negócio tava quebrando por conta própria e ia cair tudo. Já pensou, mano? Mano, cê é louco, a gente ia ficar sem a Hort e sem a XJ. Ia dar PT e tudo, eu acho, hein, mano? Fora o risco também, né? Graças a Deus que Deus cuidou, né? Né, mano? Não sei o que a pessoa tá lá andando, você vê a carretinha passando assim pro acostamento. É louco. Por isso que tava fazendo uma barulheira, o Onix, era um rabicho lá, solto e nós nem tínhamos. Né, achando que era a suspensão que estragou, né? Bizarro, hein, velho? É louco, periga, hein, mano? Bom, vamos lá ver as camisetas? Bora lá? Gente, vamos lá ver isso aí. Lembrando, ó, pra quem quer essa camiseta aqui, tá lá no meu site, a nova linha do canal. Tem modelo de moletom dessa camiseta também, tem vários outros modelos, tenho certeza aí que vocês vão curtir demais. Corre lá, meu site tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido, beleza? Lembrando aí também que tá saindo vídeo novo aqui todos os dias, meio-dia e outras seis horas da tarde, beleza? Bom, vamos escolher nossa caminhonete? Vem, com a mão, com a mão. Bom, galera, vamos começar a dar uma olhada aqui. Mano, eu abri aqui uma Ford Ranger, tá ligado? Ano 2014, ela tá custando em 90 mil reais. Olha isso aqui, mano, brancona. Vamos começar com a primeira foto aqui, ó, de frente. Olha isso, velho. Bonita, hein, Eduardo? Olha as gradinhas dela, cromadinha. Confia, você tem que encontrar uma anjo. Nervosa, mano. Esse aqui é um motor 3.2, ela tem tração 4x4, velho. Ó a frente dela, ó que nervosa, mano. Nossa. Ó a frente dela, ó, de lado, você vê que ela é bem compridona, ela é bem altona, né? Esse pneu aí tá bem legal também, com essa roda preta, né? Caminhonou tudo, perfeito. Essa aqui tá perfeita. Essa aqui tá bonita, hein, velho. Olha que caminhonete linda, galera. XLT, o modelo. Ó, por dentro ela... Mano, por dentro ela é um pouco mais robusta, né? Porque, tipo assim, é caminhonete, né, velho? Então, tipo, acaba sendo um pouco diferente. Mas você pode ver aqui, ó, que ela é topzera ali, ó. Ela tem ali os comandos ali no volante, né? Pra trocar de música, pra, acho que é piloto automático, aumentar o volume. Então, bichona é braba. E detalhe, automática, né? Eu quero uma caminhonete, galera, automática, mano. Porque eu sinto muita falta, às vezes, de um carro automático. Principalmente quando eu tô fazendo alguma coisa, assim, relacionada ao meu trabalho, sabe? E aí, um carro automático, uma caminhonete automática seria muito mais legal. Vamos pra próxima aqui, que no caso é a S10. Que também é muito bonita, ó. Vamos pra primeira foto dela aqui, ó. De frente, mano. Você já vê aqui, tipo assim, que a bicha é bonita. Mas a frente da Ranger eu achei mais bonita. A frente da Ranger é mais bonita, ó. Comparando aqui, ó. A frente da Ranger, tá ligado? E olha a frente da S10, galera, ó. A Ranger é mais braba, tá ligado? É mais braba. Detalhe, né, tipo, você vê ali com a setinha ali por cima do farol também, dá um contraste. Essa grade cromada. Sei lá. Vamos voltar aqui pra S10? A Ranger tem cara de mau. Braba. Tem cara de braba, sabe? Ó, S10. Zona, ó. Bonitona também, mano. São bem parecidas aí, né? Na traseira, tipo, na minha opinião, ó. É bem parecida a traseira, né? É verdade. É bem parecida a traseira mesmo, ó. Parece a mesma? Não, não parece a mesma. Parece, sim. É parecido. É muito. A Ranger, o farol, a lanterna de trás, dá tipo um negocinho assim, ó. S10 não, né? Mas, ó. Olha que da hora, velho. Essa aqui é a S10 LTZ. O motor dela é 2.8. Já toma a pau da Ranger. Já toma. Porque a Ranger é 3.2, né? Ó por dentro aqui da S10, o jeito que é também, ó. É muito, é parece, hein? O ar condicionado ali, tal. Faltou multimídia, né, velho? Ó, tem controle de... No volante também. Eu tenho vários botãozinhos ali. Na Ranger tem multimídia? Acho que não tem também, né? Nessa Ranger aqui, não sei. Eu acho que tem, hein, velho? Multimídia pequenininha, né? Não é aquele multimídia igual do Audi, né, velho? Não é igual dos carrão, né? É, mas acho que dá pra pôr, né? Faltou multimídia maior aí. Ó, a próxima é a Amarok, velho. Olha aqui, ó. Vamos olhar a Amarok, ó. A Amarok, vocês já viram que ela tem a frente diferente dessas outras duas, né? É maior, né? É bem maior, né? A frente, parece. Essa daqui não é a V6, tá? Porque a V6, ela tá custando em média de 200 mil reais. A S10 que eu mostrei, tá custando 103 mil. E essa Amarok tá custando 112 mil. Então, ó, a frente da Amarok aqui, ó. Olha que da hora. Ó, por dentro, os bancos ali, caminhonete, tudo meio parecido, né? Faltou ser um banco de couro ali, né? Mas nada que também pagar pra um tapeceiro que faz isso. Faz fácil. Faz fácil, baratinho. E, ó, tem multimídia com sensor de estacionamento, hein? A interna da... Ó, o volante, ó, o volante. O volante é parecido com o do Golf, né? Do Golf. É o volante do Golf? É idêntico. Igualzinho. Não muda nada? Não muda. Você que é apaixonado pelo Golf. Aqui, assim, o do Golf é um pouquinho mais reto, mas é bem parecido. Aonde, que é mais reto? Embaixo. A parte de baixo aqui? E a do detalhe Black Piano, ó. A interna da Amarok é mais linda de todas. É bonita mesmo a interna dela, hein, velho. E olha o tamanho. Grande, né? Espaçoso, né? Cabe a câmera ali naquela gavetinha em frente ao câmbio, ó. Olha a multimídia. Nem a do Anny já tem o multimídia do Marvel. Essa aqui é uma 2016. 2016, ó. Nossa, hein? Olha a traseira dela, que bonita. Acho que ganhou da Ranger, hein? Então, tira um pega bom, hein, mano. Acho que ganhou da Ranger. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui por dentro, velho. Que bonita, mano. Que coisa mais linda, velho. Você acerta o estacionamento ali. Certeza que isso aqui é uma multimídia que tem bastante função, né? Mano, a Amarok wins, velho. Até o momento aqui. Essa aqui, ó. Só tem um problema, né? O motor dela é 2.0. Toma um coco da Ranger, mas é um coco. Ah, mas a 2.0 é 4x4. Só que temos um detalhe. Essa aqui é turbo intercooler, né? Não sei se anda mais que a Ranger. Tipo, sei que a Ranger é 3.2 e a Amarok é 2.0, né? Bom, a próxima aqui, que no caso é a L200. Eu acho muito bonita a L200. Essa daqui que a gente vai ver é o modelo 2017. Ela tá custando 160 mil reais. Tá bem salgadinho. E vamos dar uma olhada, né, velho? Eu acho que se for pra pagar 170 mil reais, compensa brigar pela Amarok V6, né? Deixar em algum lugar, assim. Já deixa a Amarok ver sem só o cano. É, então. Olha a multimídia dela, olha que bonito, velho. Bonito, hein, mano? Nossa, nunca vi isso. Coronante completo, multimídiazão ali no meio. Nossa, pra caramba. Espaçosa. Só que o problema dessas outras caminhonetes aí é atrás. É pequena? É, não é confortável. A Amarok é... Nunca andei na Amarok. É, porque, tipo, como pode dizer, aqui embaixo, que assim, nas outras, é muito pequeno. Daí você fica com a perna na minha casa. Você é mal de caminhonete, não é? Mas a Amarok é normal, parece um carro atrás. É. Preciso ir na loja e ver uma pessoalmente, galera. Aí eu vou conseguir tirar a minha conclusão mesmo. Mas, ó, que topzera, hein, mano? Essa aqui é a Mitsubishi L200. Ó, vamos aqui agora pra última aqui, que no caso é a Frontier. Frontier é massa, hein, mano? Essa aqui é uma 2018, tá prestando 129 mil. Não tá caro. E é do ano, né? Pelo ano, né? Pelo ano não tá caro, porque a Amarok ali, ó, 2016, velho. 112. Né? A frente dela, ó, que da hora, ó. Bonita também, sabe? Trazeram na alta, né? Ah, você vê que a carroceria não é pequena. Olha o tamanho da carroceria. Só não dá pra colocar as mini motas, motas e tudo pra trás. Cabe bastante coisa nas carrocerias da Frontier aí. Tem um multimediazinho ali, mas também é 2018, né? 2018. Mano, porque tipo assim, a Ranger acho que é uma caminhonete mais espacite, meu. Que é o lado, é mais, sabe? Tá com a barra de tudo. Acho que todas são, né? Mas no final, essas aqui acabam sendo mais da cidade e tal. E a gente tá falando aqui do motor 2.3 turbo diesel. Não é intercooler, pelo jeito. Se é, não foi especificado aqui no anúncio. Mas ó, ó que bonita, mano. Show demais, velho. Show demais a Frontier. Velho, vou ser sincero aqui pra vocês, mano. Eu tô num conflito psicológico aqui entre a Amarok e a Ford Ranger. Deixa aí nos comentários. O que vocês acham? Qual dessas opções aqui vocês acham que é a mais legal? O que você achou? Ah, agora bateu uma dúvida, hein? A Ranger e a Amarok tá muito louca. Essa Ranger, ó. A Ranger tá mais rodada que a Amarok. A Amarok tá com 100 mil km. E a Ranger tá com 127 mil. A Ranger por fora eu acho mais bonito, mas a interna da Amarok, né? Bom, deixa aí nos comentários, galera. Opinião de vocês. De qual vocês acharam mais legal aqui. Eu tô votando com força aqui, eu acho, na Amarok ou na Ranger. Eu acho que eu vou acabar cedendo pra Amarok, velho. Vou acabar cedendo pra Amarok. E se você comprar as duas e inverter? Você usa a... Você usa o exterior da Ranger e pega o interior da Amarok. Grudam tudo no outro lá e já era, né? É. Não sei, acho que não sei se é muita boa ideia não, né, galera? Bom, o negócio é o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou continuar na busca pela camionete aqui. Eu vou comprar logo, logo uma camionete. Não sei se eu vou vender o Onix e comprar uma camionete dessa ou se eu vou acabar ficando com o Onix. Mas, de qualquer forma, eu preciso de uma camionete que vai ajudar aqui bastante no canal. Vai facilitar muito a nossa vida. Vou encerrar esse vídeo por aqui, mas logo, logo eu tô de volta aqui no canal. Então, fica ligado aí nos vídeos aí. Tá saindo vídeo novo todo dia, meio-dia e outros seis horas da tarde. Muito obrigado você que assistiu aqui até o final. Pra quem, ó, não tem essa camisetinha aqui ou quer um moletom com essa estampa, meu site tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, beleza? Eu venho nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis, valeu e fui!